Boa noite, galera! Então, essa é a nossa LKB Live de número 30. Sejam todos bem-vindos aí à LKB Live de número 30. Um salve-salve pra galera que tá entrando. Galera, eu sei que foi uma temporada de lives, a gente sabe disso, né, meu? É muita live, mas fica aqui com a gente, tem muito conteúdo, vamos bater um papo legal. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Ivano, eu sou repórter da LKB e estou aqui com vocês todas as quarta-feiras batendo um papo sobre kitesurf, trazendo conteúdo e informação sobre o esporte que faz a nossa cabeça dentro d'água, na verdade. Então, eu tô aqui pra bater um papo legal com vocês, trazer um convidado, gente fina, parceiraço aí, pra contar um pouco da história dele, conhecimento, pra quem curte principalmente as ondas. Vamos bater um papo com ele logo menos. Galera, como eu disse aí, vocês sabem, antes a gente tava com duas lives semanais e agora estamos somente às quartas-feiras, 20 horas, tá? Qualquer mudança de agenda, a gente avisa pra vocês, mas a princípio ficamos às quartas-feiras, às 20 horas. Uma vezinha por semana, kitesurf na night de vocês aí, na quarta-noite, fechou? E pra quem não conhece o portal, vai lá, acessa e fica por dentro, galera. LocalKiteboarding.com, nosso pico de kite na web, beleza? Então, entra lá, a gente trabalha informação sobre os atletas, eventos, lifestyle, lançamentos de marca, equipamentos. A gente tenta ficar ao máximo por dentro da cena do esporte e trazer a informação pra vocês. E é super importante vocês, amantes do esporte, que piram que nem a gente, tá dentro d'água, que vocês estejam por dentro também, estejam engajados com a cena do nosso esporte. Isso faz ele crescer, isso faz evoluir, isso faz ele ir pra frente. E então, a gente tá aqui trazendo pra vocês essa informação legal, fechou? Essa é a nossa LKB Live de número 30, mas pra quem quiser, lá dentro do nosso site, tem um acervo, meu, das outras 29. Então, é só ir lá buscar, busca quem são os personagens que a gente bater um papo, que vocês têm interesse. E confere lá, assiste na íntegra live, na hora que estiver tranquilão aí e tal, tomando um chá, uma gelada. Assiste uma live nossa lá dentro do site, de uma pessoa aí, de um atleta, de um personagem que vocês curtirem, fechou? E é isso aí, quero ver a galera aqui, grande Marcos Iron Macho na área, um abraço pro alemão da Kitesur na área também, Geraldo Aranha. Vamos chegando, galera. Coloca o dedo aí, ó, no aviãozinho, aqui embaixo, compartilha com os amigos, compartilha com os apaixonados pelo Kitesurf pra gente poder trocar essa ideia legal aí, fechou? E, bom, vai interagindo, fiquem à vontade, mandem pesquisas aí pra... Mandem pesquisas, não, mandem perguntas pro nosso convidado, fica à vontade pra interagir com a gente aí da maneira que vocês quiserem pertinentes à nossa troca de ideias, fechou? E, galera, seguinte, o nosso convidado de hoje, ele é educador físico, um amante do esporte, especialmente do Kite Wave, né? Ele é atleta e instrutor de longa data na cena do Kitesurf Nacional. Então, nós vamos conversar hoje com o Célio Beleza, pura vibe, nosso brother Célio Beleza. Célio, tô te chamando aí, cara. Boa noite, meu parceiro. Tudo bom? Tudo na paz? Tudo ótimo, bro. Show, show. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tô, tô, tá ótimo. Irado, meu amigo, irado. Maravilha, também tô te ouvindo bem. Pô, cara, primeiro de tudo, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela vibe de bater esse papo com a gente nessa quarta-noite aí, nesse mundo das lives. Poxa, tô me sentindo aqui como no meu primeiro campeonato, cara. Frio na barriga, mão gelada, porque vocês aí... Não, Célio, para com isso, cara. Tá em casa, pô. A galera do Esporte, é mesmo, oxe, tô desde aí cinco me preparando, cara. Acredita, cara. Um vibe bom, um vibe boa, pô. Porque tudo ao vivo é bem diferente, né, do que você gravar, do que tu parar, voltar. Então, a gente fica meio que um pouco ansioso pra passar as melhores histórias e informações pra galera. Show de bola, cara. Cara, é, eu também fui aprender com essa história de live pra me virar nos 30, que não é muito o... Não é muito o meu know-how, minha expertise ficar ao vivo pra galera, mas a gente tem que levar essa informação, compartilhar, tamo junto. Beleza. Vamos lá. Saliano, fala pra mim, meu amigo, tá por onde? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tá a situação? O que que tá sentindo? É, eu tô aqui em Fortaleza, né, que é o lugar que qualquer pessoa da vela, principalmente do kitesurf, quiser viver, quiser estar todo dia dentro d'água, é o lugar, né? Então, tô felizão, a cada ano fico mais feliz ainda com o esporte, com tudo que acontece. Hoje em dia, eu tô dando aula no P5 Kite House, que fica na Praia do Futuro. Então, tá sendo top, início de temporada. Perfeito. E isso que eu ia te perguntar, cara, como é que tá essa retomada? Tá conseguindo trabalhar, desenvolver o serviço, as aulas? Como é que tá funcionando? Tamo, até a gente tá meio assim, meio... Achando um pouco estranho, porque tem muita gente procurando. A temporada tá bombando ao máximo, entendeu? Várias aulas todo dia. Então, tá super top. Pô, cara, que legal, boa notícia, tá aquecida a coisa. Graças a Deus, né? Porque, pra quem vive do kitesurf, a gente passou uma temporada aí das chuvas, no inverno, né, da gente aqui, sem poder dar aula. E teve tudo que ocorreu aí nesse momento com pandemia, com essas histórias. E a gente voltar desse jeito a todo vapor, tá sendo sensacional. Que legal, cara, que legal. Com as devidas protocolos e medidas, imagino eu aí, né? Com certeza. Show de bola. Mas é isso aí, tem que trabalhar. E temporada começando no Cearázão. Poxa, sensacional. Vai ser irado. Nossa, que legal, cara, que legal. Bom, galera, seguinte. Pra vocês que estão chegando aí, estão rodando aí, eu quero apresentar mais uma vez. Uma galera já conhece, mas estamos falando com o mestre Célio Beleza. Ele é educador, física, atleta e instrutor de kitesurf. Desenvolveu um trabalho muito legal que eu, particularmente, tive a honra de poder compartilhar um pouco dentro da ABK, da Associação Brasileira de Kite. Auxiliando ali nas clínicas de certificação de instrutores, né, Célião? E até hoje tem um comprometimento muito grande aí com o ensino do nosso esporte. Então, esse é o fera que nós vamos falar hoje. E bora falar de kitesurf, meu irmão. Tamo aí. Bora. Show. Célião, é o seguinte, cara. Conta, só pra entender e tal, né, quantos anos você tá pra gente ter ideia da carreira, cara? Cara, eu tô com 46 anos, mas me sentindo com 19. Perfeito. É, aí que é bom, meu amigo. Que irado, que irado. E fala pra gente, aquela história, né, pra ter o embasamento e tal. Como e onde você conheceu o kitesurf, cara? Como é que foi seu primeiro contato com o esporte, cara? Lá atrás que te deixou deslumbrado a hora que você viu aquela parada. Ih, galera. Cortou aqui, acho que pra mim. Não sei se cortou pra vocês também. Voltei aí. Tudo certo aí? Pior que é o Wi-Fi. Sempre essa hora é essa boneca, ó, cara. Mil desculpas. Vamos lá tentando. Imagina. Nós vamos tentando. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, eu tô com 46 anos, me sentindo com 19. Amor. Irado. E, cara, tinha te perguntado aí, pra gente dar início, entender um pouco da história do Big Rider. Como é que foi seu primeiro contato com o esporte? Como é que você conheceu essa parada e se fascinou? Onde foi isso, cara? Como é que nasceu essa relação? Eu sou formado em administração. Trabalhava numa consultoria organizacional. E não tava utilizando todas as minhas habilidades. Então, fui assistir um brother a ter aula lá no Cumbuco. Me fascinei. E daí pra frente eu botei na cabeça que eu queria aprender. E tamo aí até hoje. Desde 2004 tamo nessa batalha. Desde 2004 na cena do esporte, então. Isso. Um aninho aí aprendendo. Tentando dar aula pros amigos. Que é mais fácil, porque você conhece o histórico esportivo. E daí pra frente eu comecei a trabalhar na Wind Zen. Em final de 2005. Com o Dudu Mazocato. E o Igor Maia. O Dudu Mazocato. O Dudu Mazocato, o Gugu. E o Igor, né? Igor Maia. E o Igor. Olha só, cara. Fez parte dessa base aí, então, cara. Foi. Graças a Deus que eu tive essa base. Porque Dudu é... Ninguém precisa nem comentar sobre ele, né? Ele é sinistro. E o Gustavo Furster e o Igor. Sai fazendo um monte de especializações. E a gente que é professor de kitesurf. A gente não pode se especializar. Entendeu? Esse... Certo. Eu ensino atual. É, galera. Tá cortando. Céleão, Céleão. Altos cortes aí, né? Internet. Céleão. Cara, tá cortando. Deu... Mas cortou bastante, cara. Cortou bastante. Você tava falando da profissionalização, né? A gente que é professor tem que buscar essa profissionalização. E aí cortou. Começou a cortar mais. Isso aí. Show, cara. E... Legal, meu. Esse... Tá dentro do sistema. Fazer as coisas ali dentro da BK foi uma oportunidade interessante, né? Pra essa graduação e esse aprendizado aí junto a um time de fera também. Com o Augusto, com o Gervini, com a galera toda, né? O Céleão, galera... Foi, aconteceu... O Céleão dentro da... Então... Fala aí, pode falar. Aconteceu... Então, aconteceu com a... Aconteceu com esse pessoal todo, né? Com o Augusto, o Gervini. Você, né? Sempre teve presente. Agregou muito. Vários professores. A mim também agregou. Porque você tem seu estilo. Você tem sua... Sua habilidade de comunicação. Então, tudo isso, a gente pega um pouco de cada um. Se você vai pro... Pro antigo, a galera, que tu é melhor, tu não vai aprender nada, cara. Eu aprendo mais com os iniciantes. Com aquela turma básica. Não aprendo com o cara que já quer muita... Ou o cara que diz toda hora, eu já sei. Eu já sei. Eu já fico logo louco com isso, entendeu? Então, todas aquelas... Clínica ali, eu aprendi muito com cada um, entendeu? Você ter a paciência, você não botar sentimento dentro do... O aluno vai passar do... Com o treinamento dele. Não vai passar porque deu alguma coisa desse tipo, entendeu? E graças a Deus, eu sou... Por causa da minha formação, eu ajudei as clínicas da ABK, os testes físicos, mostrar que o professor de caixão, ele precisa ter preparação física, meu. Como é que tu vai resgatar teu aluno cento metros da beira? Ou do outro lado da... Sim. ...da lagoa rápido? Não tem como se... Exato. Eu mesmo tive essa oportunidade, cara. Era o sério que fazia a gente nadar nas clínicas. Meu amigo, eu nadei, eu corri. O homem botava... O homem botava a gente, cara. Montava o circuito e falava, vai, meu amigo, vai. Irado, irado. Ô, tempo bom também, seu Leão. Bom demais, cara. Demais. Demais. Show. Seu Leão, eu queria fazer um bate-bola de curiosidades rápido aqui contigo. Se a internet ajudar nós aí, cara. Tá me escutando? Tô, eu tô escutando. Show. Queria que você... Um bate-bola de curiosidades do Célio Beleza, né, meu? Eu queria entender o seguinte. Hoje, em condições perfeitas de vento e mar, que você mais gosta. Qual que é o seu keyword dos sonhos, cara? Tamanho de... Qual que é a prancha? Qual que é o kite? Tamanho? O que que você... Quando encaixa tudo, qual que é o equipamento certo pra você? O equipamento certo é... Kite 6, pranchas 5'10, e... As quais, vamos botar aí, 20 nós... E um metrinho e meio de onda. Tá ótimo. Perfeito. Que maravilha! Aí é playground. Eu parei de ter... Dois kites, cara. Eu antigamente tinha dois kites. Um pequeno e um grande. O que é que é? De 6. Rapaz, é mesmo, Célio? É de 16... Entendeu? Então, eu velejo de 16 nós a 29, então não preciso ter um kite grande. Eu nem velejo. Eu deixo os outros velejar, eu vou bater foto. Tá certo. E, Célio, fala pra mim. Qual que é aquela manobra de assinatura? Aquela que você mais curte, velho? Qual que é? Não entendi o quê? A manobra de assinatura. Aquela que você mais curte. Ah, a manobra de assinatura é batida aérea, né? Você dá a batida e desgarra um pouco as quilhas. Entendeu? Então, cai quase de rabeta, assim. Então, essa é a minha manobra. Pode crer. Aquela de Célio Beleza, dá a batidona, as quilhas, dá aquela saída. É, o que o pessoal chama é batida com as quilhas, né? Isso. Dá aquela saída com as quilhas, caindo um pouco meio de lado. Batiteio. Legal, legal, cara. Show. Cara, pico predileto pro treino. Pico predileto pro treino. Pico predileto pro treino. É, praia do futuro. Praia do futuro. Praia do futuro. Boa. Show. Isso. Cara. Em frente ao ponte da gente. Perfeito. E outra curiosidade é, sem ser o seu home spot, sem ser o seu pico de treino. Outros lugares, os top 3 lugares que você conheceu. Oi? A praia da Taíba. A praia da Taíba. A praia da Taíba. Se eu pudesse escolher o quê? Se você pudesse botar o dedo no globo, escolher qualquer lugar do mundo pra fazer kite wave, aonde você estaria? Subaua, na Indonésia. Irado. Irado. Show de bola. Que legal, cara. Lá é top. E, bom, essas são as curiosidades do Célio, cara. E, Célio, pra gente encerrando, cara, o nosso bate-papo. Tá me escutando bem aí? Tô, tô. Vai. Pra gente encerrando o nosso bate-papo, cara, eu queria saber, é uma pergunta que a gente sempre faz pra galera, que é em relação ao desenvolvimento, ao valor agregado atualmente, hoje em dia, no kitesurf, né? A LKB, cara, um dos nossos objetivos macros, sempre foi fomentar o esporte, trabalhar toda a cadeia do esporte. Porque, pô, se o kitesurf cresce, cara, cresce o turismo, cresce o atleta, cresce o instrutor, cresce o restaurante, cresce as marcas de equipamento, crescem os vendedores que vendem esses equipamentos. Então, existe todo um ecossistema sustentável por conta de um esporte que também é sustentável, né, cara? Que é bonito, que é plástico, que é saudável. E eu queria saber a sua opinião em relação a, atualmente, o mercado do esporte, do kitesurf no Brasil nacional. Você acha que precisa de mais incentivo, precisa de mais apoio, tá ok, tá crescendo? O que você acha? O que você acha que precisa de pessoas que... Não queiram entrar no esporte só para ganhar algum valor monetário, entendeu? É o que a gente vê muito hoje em dia. Antigamente, tinham pessoas que produziam eventos, produziam... Levavam atletas para outros cantos, pegavam-se e iniciam a uma demo. Pessoas que estavam afim de mostrar o kitesurf. Hoje em dia, a gente vê pessoas só atrás do... O que o kitesurf tem para dar em termos de valor monetário, entendeu? Na nossa época lá, que a gente começou, mostrar como funcionava o kitesurf, como era bonito e tal. E, consequentemente, o valor vinha... Não, o nego só quer ganhar as coisas que faltam um pouquinho mais de... Não é amar o esporte, mas mostrar para as pessoas como ela é kitesurf, sem dizer que é caro ou sem querer explorar, entendeu? Muito bem. Tá aí a dica do mestre sério, aí a visão dele de quem vem lá de trás, para dentro do esporte. E, cara, para finalizar, as coisas estão meio paradas e tal, mas você até comentou no começo da live os objetivos aí para essa temporada, quais são? Então, os objetivos agora para a temporada é aquilo. É chamar o kitesurf, ensinar demais, mais informados, velejando, colorindo os céus e, principalmente, pegar... Fazer muito velejo, muito, muito velejo, cara. Adoro. Legal, meu amigo. Show de bola. Motiva as pessoas que gostam do esporte. Perfeito. Eu compartilho também parte desses objetivos aí. Seguir aqui trabalhando com a informação para a galera, trabalhar muito com tudo e, também, né, dentro d'água, também trabalho como instrutor, então, também, ver a galera dentro d'água, poder formar muita gente aí para se divertir de maneira segura, legal. E, então, estamos juntos nessa. Certeza. Certeza. Vocês aí, obrigado aí, gratidão, cara. Eu nunca me... Fazia anos que eu não me sentia com mão gelada, 15 copos d'água, comi 10 bananas só para ver se... Falou, senhor. E são foda no que tu faz, viu, Ivan? Ivan, aqui, só para nós, tu é meu brother, mas tu é sinistro, né? Tudo que tu se mete, tu... Pô, cara, obrigado. Obrigado, satisfação total de ter escutado essas palavras aí de um big mestre como você também, um cara que também fez parte da minha formação dentro do esporte, então, gratidão total também pela vibe toda positiva aí, cara. Bom demais bater esse papo, Célião. Obrigado aí, cara. Desculpa aí pela internet, né? Eu não sei o que... É isso aí, faz parte. Ao vivo... Hoje caiu sempre assim, nas minhas lives... Estamos sujeitos. Mas é de boa. Eu espero que eu tenha agregado aí e quando precisar de mim, depois eu estou dentro. Estamos juntos, meu amigo. Célião? Obrigadão aí, galera. Aloha. Show de bola, meu amigo. Obrigadão demais, bom descanso. Valeu. Até a próxima, espero te ver dentro da água na praia. Estamos juntos, amigo. Amigo. Beleza. Valeu, Célião. Abraço. Show, galera. Bom, a nossa internet aqui... Hoje o Célio estava com um problema de conexão, mas acho que deu para agregar legal aí. Obrigado por todo mundo. Um abraço. Estou vendo uma galera que ainda a gente estava aqui na luta na internet. Então a Cássia, lá do Juventus Caídicumbu. O Gil, mano, que é o cara das lives. Está sempre aí, grande Gil. O Gil, aí o Gol, o Bacos. Gente, brigadão aí sempre por estarem acompanhando o LKB, nossos conteúdos. E, bom, falando com o mestre Célio Beleza, que, meu, fez parte aí, né? A gente brincou ali no final, mas ele fez parte mesmo da minha história, da minha formação como instrutor de kart. E motivou ali a LKB também a trabalhar da maneira que está trabalhando com o esporte. Então, seguinte, galera, essa live a gente vai ver aqui como é que se dá para editar e tal. E ela vai estar lá no nosso site para vocês assistirem o nosso bate-papo com o Célio Beleza. Beleza? E tamo junto. Não esqueçam de acessar o grande Kevin. Deixa eu mandar um abraço para o papai Kevin também, que sempre é com o Brian Lennon, nosso parceiro da LKB. E tamo junto. Até a próxima. Acesse lá, localkitebordium.com, seu pico de kite na web. Tamo junto. Até a próxima LKB Live. Às quartas-feiras, 20 horas, galera. Qualquer coisa a gente avisa. Fechou? Até a próxima. Abraço.